Olha, deixa eu falar uma coisa, você acha que a festa de fim de ano da sua empresa é legal ou da empresa da sua família, do teu marido? Por que que você... Olha, é interessante isso, a gente vai ter a nossa amanhã aqui, vai ter uma festa da galera aqui, né Marcião? Marcião que organiza aqui com montanha, tal, rapaziada, dodenhando. Olha, você que acha que a festa que você vai no fim de ano é boa, é que você não sabe como é que foi a festa de fim de ano dos funcionários da Nita. É, foi aquele tipo de festa que quem não tá contente põe a roupa e vai embora. Não, não, não é isso. A do Márcio também. Amanhã, né, você vai, né? Você não vai? Você vai. Todos vamos, né? Vamos. Ô, Fabiola, conta uma coisa, o que que tem de tão especial nessa festa de funcionários de fim de ano da Nita que chamou a atenção? Ó, ela fez essa festa, né, de confraternização de fim de ano, foi na casa dela e a Nita sorteou um carro e uma viagem para os funcionários. Maravilha. O carro é um carro zero quilômetro e a viagem dá direito à acompanhante com tudo pago por ela. Olha lá, ó. Maravilha. O carro é um churrascão na laje, hein, que rolou? Olha o Andressão sem camisa ali. Aê, bacana demais a festa da Nita. Ó, só que tem uma coisa, tem uma coisa. Ó, é o carro que ela deu, é um carro da marca, a marca desse carro, que tava patrocinando ela outro dia lá na Fórmula 1. Será que ela ganhou o carro e passou? Acho que sim, ó. Mas não tem problema. Não tem problema.